A gente segue acompanhando também a situação da população ribeirinha do Baixo São Francisco. A vazão do rio por lá aumentou hoje. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco falou sobre o tema. Balança aí. Hoje, a partir de hoje, a hidrelétrica de Xinguó começa a liberar 3 mil metros cúbicos por segundo. Então, esse aumento de vazão que já estava previsto, ele vai aumentar e vai ter grandes consequências em várias cidades ribeirinhas, em especial no Baixo Custo do Rio São Francisco. Então, como nós já tínhamos alertados, é importante que os prefeitos, que as defesas civis, começam a observar com essas vazões o que é que precisa ser feito. Porque nós chegaremos ao limite previsto de 4 mil metros cúbicos por segundo no dia 24, próxima segunda-feira. E essa vazão deve se estender, no mínimo, até o final do mês. Ou seja, 4 mil metros cúbicos por segundo do dia 24 até o dia 30, agora de janeiro, inicialmente. Então, são vazões por conta do volume de espera que Sobradinho está aguardando, que já está recebendo quase 6 mil metros cúbicos por segundo. É importante destacar que Três Marias já está com quase 95% de sua capacidade de armazenamento. As chuvas em Minas Gerais, aqui em Minas, onde eu estou nesse momento, diminuíram bastante. Não há previsões de grandes quantidades de chuvas nos próximos dias, mas a quantidade de água que está descendo o rio abaixo é muito grande. Para vocês terem ideia, ontem, em São Francisco, que é uma cidade próxima à divisa com Minas Gerais, ou, desculpe, com Bahia, em Minas Gerais, São Francisco, aqui em Minas, estava 10 mil metros cúbicos por segundo. E em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, estava passando quase 8 mil metros cúbicos por segundo. E toda essa água está descendo para o reservatório de Sobradinho. Então, é um grande volume de água, uma grande quantidade de água. Então, é necessário, nesse momento... Então, o comitê está fazendo todo esse monitoramento de todos os pontos de monitoramento, juntamente com a Agência Nacional de Águas, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, com a CHESP, com a CEMIG, com a CPRN, botou uma sala de monitoramento para poder pegar essas informações e poder alertar a comunidade, as populações, o povo ribeirinho e as prefeituras, para que nós possamos ter o mínimo de impactos à sociedade nesse momento. Mas, é ressaltar a importância das prefeituras vistoriarem nesse momento, porque vai subir para 13 metros cúbicos por segundo, mas nós chegaremos a 4 mil.